E é interessante que todo mundo começou a disputar a Ari Borges depois desse grande jogo. Teve lá a torcida São Paulina dizendo que ela veio da base São Paulina, e beleza, resgataram uma foto dela segurando uma camisa do Corinthians, aí a gente não sabe se é inteligência artificial, a gente de alguma forma, todo mundo querendo tirar uma casquinha da Ari Borges, mas é no Palmeiras que ela tem brilhado, que ela brilhava, e agora não está mais no Palmeiras, mas esse entrosamento dela com a Bia Zanerato foi maravilhoso e fez toda a diferença naquela partida. Eu gostei muito do que eu vi, a gente não estava realmente esperando que a Bia Zanerato fosse a escolhida para começar essa partida, acabou acontecendo, o resultado veio de forma muito natural, aquele primeiro gol fez todo mundo e as lágrimas, não só a Ari Borges chorou, acho que todo mundo meio que se emocionou naquele momento, e aí acho que isso também deve contar. Eu gostaria de manter esse time, quero ver esse time, um time veloz, um time contundente, quero ver como é que ele consegue lidar com essa França, que pode ser o grande desafio nesse grupo. Uma coisa só que eu queria mencionar, você estava falando sobre a jogadora, a jogadora francesa que talvez não esteja na partida, e eu queria lembrar de uma situação daquela zagueira alemã, a Sofia Kleinheim, que fez aquela declaração super contundente, que repercutiu de forma bastante na mídia, falando que no futebol feminino não tem uma Neymar, que cai, fica três minutos lá chorando, porque o lance foi muito desleal, e a gente viu isso hoje mesmo, quando a Espanha contra a Zâmbia, aquele golaço da Redondo no segundo tempo, ela pega a bola nas costas da zaga, vai na direção da goleira, ela é empurrada e ela poderia ali se jogar, conseguir cavar uma expulsão da última, da defensora de Zâmbia, e um perante talvez, muito provavelmente, então de alguma forma, mas não, ela seguiu no lance, ela quis driblar a goleira, ela quis marcar o gol, isso é muito bonito, sabe? Enquanto esse jogo do futebol feminino não foi ainda maculado por essa necessidade de tentar tirar proveito, fazer faltinhas, o tempo inteiro simulações, eu estou gostando muito de ver como isso está presente aqui nessa Copa do Mundo, então ali numa situação tão importante, em que poderia cavar uma expulsão de uma zagueira da Zâmbia, não, ela continuou no lance, marcou o gol, o foco é no futebol, em mostrar o futebol, isso é muito importante para mim, eu quero enfrentar a melhor França, eu quero que a gente vá adiante, vá passando adiante, se vier com o time desfalcado, vem com o time desfalcado, mas se não vier, quero que a gente mostre o nosso melhor, e também comentar, de outra jogadora do Palmeiras também, que está sob ataque agora nessa Copa do Mundo, que é a Yami, a Yamila Rodrigues, que está sendo atacada na Argentina, porque ela tem uma tatuagem do Cristiano Ronaldo, e aí está sendo colocada como anti-Messi, uma figura que não torce suficientemente pelo grande jogador argentino do momento, e acho isso muito cruel, cobrar que uma pessoa só porque ela é argentina, ela prefira o Messi com relação a qualquer outro jogador do mundo, e não possa simplesmente manifestar a torcida por um outro jogador tão importante como é o Cristiano Ronaldo, então de alguma forma acho isso um pouco triste, enquanto a questão do nacionalismo às vezes pega de uma forma meio esquisita e nos coloca, impede que a gente possa simplesmente manifestar o que a gente acredita, torcer por quem a gente acredita, e aí a gente está vendo essa perseguição gigantesca que ela está sofrendo da torcida argentina.